Uma simples brincadeira, um comentário, um gesto. É por trás dessas atitudes aparentemente comuns que pode se esconder um problema sério. O bullying, termo em inglês que define as agressões verbais, psicológicas e mesmo físicas praticadas no ambiente escolar. O bullying é caracterizado por um conjunto de atitudes agressivas praticadas por um ou mais indivíduos contra outro que não consegue revidar as situações de violência. A preocupação com as consequências do fenômeno reuniu dezenas de autoridades, professores, universitários e pais de alunos neste auditório. É importante que a gente fique um pouco consciente de tudo que está voltado dentro da escola. A iniciativa, inédita em Arassatuba, foi realizada pela prefeitura e recebeu o nome de Dia Municipal de Combate ao Bullying. A Secretaria da Educação tem um plano de ações articuladas que envolvem diversos outros programas para que isso seja atingido, esse trabalho com as crianças. Um deles é o programa de combate ao bullying. O encontro foi marcado por um ciclo de palestras com psicólogos e educadores. Quando o assunto é bullying, que implica em comportamentos agressivos, seja num sentido agressividade física, agressividade verbal ou agressividade relacional, um dos objetivos principais de nós educadores é cuidar dessa criança. Arassatuba parte na frente, porque é uma das primeiras cidades a tomar uma iniciativa como essa. Este palestrante, que pesquisou o papel do educador na prevenção ao bullying, ressaltou os efeitos negativos das agressões. Todas as práticas de bullying acabam se transformando em traumas psíquicos. Essas crianças podem ter baixo rendimento escolar, recusa em ir à escola, realmente ter uma dificuldade de um relacionamento com seus colegas e parceiros dentro do ambiente escolar. Participaram do evento os vereadores doutor Nava, Tiesa e professora Durvalina, que solicitou à prefeitura a implantação de um programa de combate ao problema. Essa é uma questão que precisa ser debatida, que precisa ser conhecida e que precisa ser implementada na nossa sociedade. Porque o bullying é uma questão que, a princípio, nós tratamos como simples brincadeira, como simples gesto repetitivo de alguns alunos, de algumas crianças. E, na verdade, ela é uma coisa muito séria. Estamos diante de um projeto extraordinário que cuida de um fator social que nós temos que estar voltados para cuidar dele. Nós verificamos hoje que bullying lembra violência em todos os aspectos. Por isso, nós temos que combatê-la. Onde o melhor lugar hoje, por questão de política pública, combatê-la? Nas escolas. Por isso, nós estamos dando o nosso total apoio, inclusive estudando a possibilidade de que esse projeto seja extensivo para a rede pública estadual e também para as escolas particulares. O bullying é um fenômeno que afeta muitas crianças, muitas famílias, muitos grupos escolares. E, assim, nós temos que nos preocupar com isso. Ninguém combate o que não conhece. Então, também é preciso que as pessoas se deem a conhecer. É preciso aprender sobre o bullying para a gente poder fazer um trabalho positivo, um trabalho realmente para superar. O projeto enviado pelo prefeito está em análise nas comissões da Câmara.